O nome dessa música é Deixe Como Está. É a primeira vez que a gente toca ela ao vivo. É a primeira vez que a gente toca ela ao vivo. E ela tá no nosso terceiro álbum. Não resolvem mais Menina Supertramp e Carrocel. Era pra ser Daria um mundo só para te encontrar Quem dera a gente Pudesse se entender Era pra sempre Mas o sempre Sempre me enganou E você tão cedo Levou embora o meu cobertor Então deixe como está Agora já não há Motivos pra você ficar aqui Então deixe como está Agora já não há Espaço pra você ficar aqui Então vi Estranhos eram tolos e ser tolo é A marca registrada do que sempre fui Percebi Falsas as promessas que eu sempre fiz E fiz você fugir pra longe Então deixe como está Então deixe como está Agora já não há Motivos pra você chorar assim Então deixe como está Agora já não há Motivos pra você querer partir Então deixe como está aqui E aí Então deixe como está aqui Então deixe como está aqui Valeu!